Os usuários de talão de cheque devem estar atentos às mudanças. Segundo a coordenadora do PROCON de Tubarão, os consumidores precisam estar bem informados sobre os direitos relacionados à utilização do cheque. É saber como usar o cheque, os problemas que possam ocorrer com ele, porque o consumidor tem como garantia o direito à informação. Por exemplo, se você quer dar um contra-ordem a um cheque, faça de forma precisa, clara e ostensiva. Para não sofrer as consequências futuras. Os bancos deverão adotar procedimentos próprios no fornecimento de cheques aos seus clientes. O objetivo da resolução é aumentar a segurança, dar mais transparência e credibilidade a essa forma de pagamento. A nova norma diz respeito aos cheques, devolução e sobreestabelecimentos que não trabalham com essa forma de pagamento. Os talões que foram confeccionados antes do dia 28 de outubro e aguardam o envio por correio ou retirada pelo consumidor, não terão as informações estabelecidas pelo governo. O consumidor poderá receber talões sem a data de confecção, que podem ser utilizados normalmente. É preciso que o consumidor tenha conhecimento que até 2012 ele poderá utilizar os cheques que eles tenham em casa. Fiquem calmos, não destravi o que você tem ainda de talão de cheque para ser utilizado, porque ainda continua em vigor. Para a aceitação ou não de cheques de pessoa jurídica, de terceiros ou de outras praças, não mudou. Ainda fica a critério do estabelecimento, desde que o consumidor seja informado. Se a loja restringe esse direito ao consumidor, ela deverá colocar próximo ao caixa essa informação para evitar o constrangimento ao consumidor.